O Fato Maringá está hoje aqui na Câmara Municipal com o Joaquim dos Santos Neto, que é coordenador da Escola Legislativa e que está realizando um estágio do conhecimento. Como é que funciona esse estágio do conhecimento? Para quantas pessoas esse curso é aberto e que oportunidades vai oferecer? Olha, o estágio é um programa da Câmara para qualquer pessoa acima de 16 anos que queira conhecer o funcionamento de uma Câmara Municipal. Então, todo mês a gente oferece uma turma. São cinco manhãs ou quatro tardes, se a pessoa preferir vir no turno da tarde. E neste programa, as pessoas que fazem parte, elas vão passar uma semana aqui dentro da Câmara conhecendo a rotina de um vereador, de uma vereadora. Nesse período que a gente vive, inclusive, uma demonização da política, é uma coisa bastante importante entender como funciona um legislativo que serve para a pessoa se aproximar e entender todos os processos. Isso. E assim, há uma confusão muito grande na população achando que Câmara e Prefeitura é a mesma coisa. E não é, não é? A Câmara é um poder completamente diferente do poder que está na Prefeitura. Poder legislativo e poder executivo. E esses dois poderes conversam no sentido de que um é um complemento do outro. Agora, uma coisa bastante importante, né? Esse curso acaba sendo bastante importante para quem está fazendo um estágio, para estudantes universitários, mas ele é aberto para toda a comunidade. Ele é aberto para toda a comunidade a partir de 16 anos. Porque o voto é facultativo a partir dos 16 anos, né? Como você disse, ele é muito procurado por universitários, porque é um curso que... Na verdade, não é um curso, não é? É uma espécie de um... Um estágio. Um estágio mesmo, como diz o nome, né? Que certifica 30 horas de atividades acadêmicas. Então, os universitários acabam procurando, porque conhecem... Acabam conhecendo o processo legislativo, as funções de um vereador, o que faz o poder legislativo, e também acaba sendo certificado por horas de atividades acadêmicas. É uma oportunidade para conhecer a Câmara, como nós vamos fazer agora. Vamos entrar um pouquinho. Já logo de cara aqui, a gente sabe que, ao fundo, a gente tem o plenário. As pessoas estão acostumadas, né? A acompanhar as sessões, inclusive nas transmissões online. Mas, até um projeto chegar lá no plenário, ele passa por várias etapas, como, por exemplo, aqui de cara, nós temos as comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça e outras comissões. Isso. Normalmente, uma matéria que é levada ao plenário para discussão e votação, né? Ela nasce dos anseios da comunidade, que chegam aqui à Câmara ou através do gabinete do vereador, ou através das redes sociais de um vereador, né? Ou de uma vereadora, e tramita aqui dentro da casa por vários órgãos, por vários setores, que acabam por dar, enfim, a forma que esse documento, que essa matéria necessita para que ela seja discutida, aprovada e votada aqui na Câmara. Agora, para você que nunca acompanhou, né? Nunca teve o privilégio de entrar aqui na Câmara Municipal, a gente vai entrar agora aqui no plenário, onde acontecem as sessões. Boa tarde. E para que você tenha, né, a oportunidade de perceber como as coisas funcionam. Vocês viram ali que, já à esquerda, a gente tem também a televisão da Câmara, que cumpre um papel bastante importante. Nesse momento aqui, nós estamos aqui entrando no plenário. Esta aqui é uma área dedicada à imprensa. Então, Joaquim e eu dizia, né, para que tudo chegue aqui, antes de mais nada, as ideias que derivam, inclusive, das vontades, dos anseios da população, passam por várias etapas. O projeto é protocolado, passa por essas comissões, até que se tenha certeza que ele possa ser votado aqui, em várias votações, né? Tudo isso vai ser apresentado nesse estágio aí, em um modo em que as pessoas vão poder compreender realmente como é que funciona o trabalho de um vereador. E o que o vereador pode pleitear, né? Porque nem tudo, muitas vezes as pessoas pensam, né, que o vereador tem um poder que, na verdade, diz respeito a um poder, por exemplo, federal ou estadual. É, isso é muito comum também, as pessoas acharem que porque é um poder público, né, um vereador, uma vereadora pode fazer qualquer ação, né, política pela comunidade. Mas isso, né, tem uma questão hierárquica de estruturas e um vereador, uma vereadora, eles têm também uma limitação de ação, né? Mas tudo isso é muito esclarecido nesse processo de conhecimento, né, do funcionamento da Câmara, que as pessoas que fazem o estágio, eles vão ter acesso a isso. E, além disso, também eles vão entrar em contato com o pessoal técnico da Câmara, né, que dão esse suporte, essa explicação de por que funciona dessa forma, de acordo com as funções do Poder Legislativo. Muito bem, então vamos fazer um convite aí, né, para as pessoas que têm interesse em conhecer. As turmas são de, no máximo, 20 pessoas, mas você nos dizia, né, que essa não é a única turma, né, pelo menos uma vez por mês a Câmara tem realizado, agora que nós estamos saindo, né, desse período mais forte da pandemia, tendencialmente vocês devem realizar pelo menos um curso por mês, é assim? É, uma edição por mês. Normalmente, em um mês funciona de manhã, no outro mês, é durante a tarde. E quem quiser se inscrever, pode acessar lá o site da Câmara, www.cmm.pr.gov.br. E vai encontrar lá um banner com a logo do estágio, é só clicar lá e preencher os dados e enviar para a gente, que a gente entra em contato. E também lá, a pessoa pode escolher em que turma ela quer participar, se numa turma durante a manhã ou numa turma na parte da tarde. Encerramos essa parte, né, que diz respeito aí às burocracias para poder participar. Gostaria que você falasse um pouquinho, até mesmo, de algo, né, que as pessoas vão acabar ouvindo dentro desse curso, que é essa separação dos poderes, né, executivo, legislativo, e depois nós temos ainda também o nosso poder judiciário, né, e que tudo isso que compõe o nosso Estado, né, o Estado que também é depois o nosso Estado de Direito. Isso. E eu queria fazer um convite para vocês, para que a gente vá aqui nesse plenário num lugar muito importante, que é a tribuna. E a gente finalize essa entrevista, então, nesse espaço, né, que é um dos espaços mais importantes da cidade, na discussão de políticas públicas, e que quem participar do evento vai ter a oportunidade, né, de vir aí nesse lugar e também propor algo para que a nossa vida aqui na cidade seja uma vida com responsabilidade social e também com plena cidadania, né. É, porque quando uma pessoa vem aqui e se coloca aqui nesse plenário para trazer uma proposta, ela, na verdade, não está falando somente por ela, né, ela tem que trazer uma proposta sólida, propostas que possam ser realizadas, né, e que estejam de acordo, né, com a nossa Constituição e com as nossas leis. É claro, daí a pessoa, com o conhecimento que ela vai adquirir aqui ou com as informações que ela terá acesso participando do programa, ela vai ter muito mais condições de, além de votar de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais consciente, ela também vai poder ter essa experiência de chegar aqui e trazer uma proposta para que os colegas de turma discutam com ela essa questão de trazer algo para a melhoria da vida na cidade. Nós vamos agradecer, então, o Joaquim, que vai coordenar, que coordena a Escola Legislativa e que vai coordenar esse estágio do conhecimento que acontece daqui para frente, pelo menos uma vez por mês, José Carlos Leonel, Ligiane Ciola e Joaquim para o Fato Maringá. Música 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 Música